Amado Batista, Desisto, uma canção de extrema importância na vida do cantor Amado Batista. Amado Batista, que representa o grande sucesso da música brasileira. E um dos grandes sucessos, o primeiro sucesso que alavancou a carreira do cantor Amado Batista, sem dúvida, é essa canção, Desisto. Amado Batista nasceu em Catalão em 17 de fevereiro de 51. É cantor, compositor, também empresário e produtor musical. E ao longo de seus mais de 45 anos de carreira, gravou mais de 38 discos, sendo inéditos, vendeu mais de 38 milhões de cópias, recebeu centenas de prêmios, entre eles 28 discos de ouro, 28 de platina e um de diamante, se consagrando como um dos artistas de maior relevância e vendagem da história da música popular brasileira. E além disso tudo, é empresário e também proprietário da rádio Amor FM 103, na cidade de Anápolis, em Goiás. Filho de Sebastião Rodrigues da Silva e Joana Batista Rodrigues. Caçula na família de oito irmãos. Sua trajetória tem um enredo muito parecido com o de muitos brasileiros, que largou a sua cidade e foi para mais adiante, para poder conseguir uma vitória em frente à capital de grandes cidades do Brasil, no exemplo dele, que foi também para a capital de Goiás. Humilde e pobre, o sonho de ficar famoso e os percalços que ele enfrentou para chegar até o topo, é uma história que se iguala com a de muitos brasileiros. Amado Rodrigues Batista. Nasceu em 51, numa fazenda de Davinópolis, em Goiás. Na época, era distrito de Catalão. Essa foi aqui a parte 1, falando um pouco da história do Amado Batista. Abraço a todos. Abraço a todos.